Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui, fala de atrasando aqui mais um vídeo para o canal desse vídeo atrasando aqui Uma textura pack bem divertida do Minecraft Gostei bastante da textura pack Textura pack Então galera, primeiramente eu quero falar um Uma coisa para vocês Que Aqui não mudou o personagem, não mudou nada Mas Que Ninguém Nossa cara, esqueci disso daqui Mas de boa Que ninguém Respondeu o que eu perguntei No último vídeo do canal Mas é assim, todo youtuber pequeno Se mata para crescer Ninguém consegue crescer velozmente Só puxando o saco de youtubers grandes Que Praticamente você só cresce assim no youtube Hoje em dia Você só consegue crescer desse jeito Mas então é isso Vamos embora para O que eu vou fazer de verdade nesse vídeo Mas é verdade O que está acontecendo no youtube hoje não é tão legal assim Bem Aqui está A pedra do game Dessa textura pack Aqui está essa terra Eu acho bem legalzinha a terra Lembra meio que Super Mario né Isso aqui é a terra Meio parecido com isso aqui A pedra A pedra meio parecida com a textura normal Igualzinho a textura normal 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 Deixa eu ver aqui Cara eu nem sei o que é isso Deixa eu ver o que é isso Prodras mystery Ai galera é mais uma coisa Eu estou com a 1.7 É a textura 1.7 Nossa textura 1.7 Tá bom É a versão 1.7 que acabou de lançar Eu estou com essa textura Nossa textura não A versão 1.7 que acabou de lançar Estou com ela agora né E aí está o O O vidro né Nossa eu estou falando meio estranho hoje Mas de boa né Vamos ver o lápis lá azul O lápis lá azul não mudou coisa nenhuma né Mudou um pouco porque a pedra é diferente Mas o que eu achei Acho que mudou foi O O O ouro né O ouro acho que mudou um pouquinho Algumas coisas Galera Eu acho Não sei Mas eu acho que provavelmente Eu vou deixar o link para Download dessa textura aí Olha aí o Como que é o nome disso Ah esqueci agora Não deixa eu ver Carvão né Estou esquecendo o nome das coisas No Minecraft Mas que bosta é essa E aqui está O A estofa O que é isso Bloco de alguma coisa Não sei o que eu trouxe isso Bloco de ouro Legal o bloco de ouro Ficou bem legal o bloco de ouro Gostei Ficou bem legal Ficou meio diferenciado Do normal né Esse aqui é o bloco de ferro Também ficou muito Legal para fazer algumas construções Ficou bem divertido o bloco de ferro É Vamos ver outro aqui Isso aqui não mudou muita coisa Né Obsidian Vamos ver o que mudou na obsidian É Não mudou muita coisa na obsidian Mas ela ficou de uma cor mais legal Mais ou menos isso Ficou uma cor mais divertida Mais Avivada Vamos dizer assim Aí vamos ver agora O Redstone né O redstone Ficou legalzinho Ficou legalzinho até É E eu já estou aproveitando Construindo já as coisas aqui Galera Que aqui eu acho que eu vou trazer Outras texturas packs E eu estou construindo aqui né Fazendo vídeo e construindo ao mesmo tempo Bem do outro lado aqui Vamos ver um Uma coisa diferenciada Ó Calma aí Isso aqui é meio diferente né É o que é isso daqui Isso daqui é uma Olha que engraçado meu A cara da abóbora mudou bastante Ficou bem legal a cara da abóbora Bem agora vamos ver outra coisa diferente Que tem aqui Vamos Acho que Só esmeralda né É esmeralda Tem uma mudadinha Legalzinha né Ficou um esmeralda Ficou um esmeralda Para cada Lado do bloco Aqui Minecraft é bloco Bloco de diamante Ficou também bem legalzinho Para fazer umas construções Ficou bem divertido Ai galera Eu vou construir mais coisa nesse mapa Estou construindo isso daqui Eu na realidade Eu construo isso aqui Para não dar lag Porque lá para baixo Sabe como é que é É um pouco de lag Porque meu computador É o computador Mais da hora do mundo Computador mais ruim Estou brincando Meu computador É um computador ruim para caramba Mais de boa Então Deixa eu descer aqui Para baixo Deixa eu dar uma olhada Nisso daqui Ó A Como é o nome disso aqui Meu A cerca de 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 pedra né Nossa Estraguei a A plantação aqui Deixa eu dar uma arrumadinha De volta né Mas eu acho que é isso galera Espero que tenham gostado Dessa textura PEC É uma textura PEC Bem Acho que é leve Ficou um pouquinho mais Rápido Não Ficou rápido né Meu Minecraft Mas ficou legalzinho A textura PEC Eu acho que é um pouco menos Ela deixa mais Ralo Sem aqueles detalhes De quadradinho Do Minecraft Ficou legalzinho Eu acho Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dê o seu like Favorito Aquelas negocinhas lá Todo Se você não está inscrito No meu canal Por favor Veja meus outros vídeos Se você gostar lá Se inscreve E espero que tenham gostado Galera A nova versão Do Minecraft Eu não vi muita mudança Nela Eu acho que eu vou ver As novidades ainda Vou ver se eu acho Alguma novidade Para mostrar para vocês Mas até agora Eu não vi nada de novidade Na nova versão Do Minecraft Mas então é isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Dessa textura PEC As próximas coisas Não vai dar para mostrar Porque o vídeo vai ficar Muito grande E valeu E até a próxima Até o próximo vídeo Do canal Valeu